Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui patinar o meu cabelo em casa É claro, meu cabelo já estava loiro, que é super mais fácil Mas muitas pessoas ainda já tem dúvida de como fazer isso, mesmo dando claro Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, o passo a passo de como eu fiz, tá? Espero que vocês gostem, até mais! É, então gente, meu cabelo está assim, nessa cor É claro que em vídeo, gente, parece mais amarelo ainda Não assim amarelo, mas ele parece que a raiz é super escura, mas não é, gente Não é tão escuro assim É mais pra um olho escuro, mais ou menos assim É, vou deixar as fotos, né? Por causa das dúvidas, né? Vou deixar certinho as fotos do antes E como eu disse, não sei como vai ficar Então, gente, ó, torçam por mim aí Pra dar certo É... Se não der certo, eu vou escurecer Fazer umas mechas escuras Sei lá, alguma coisa assim do tipo Então... Ó, a cor Não lembro que está cheio de marcas Cheio de marcas, porque eu estava com ele preso Ó, então eu vou ter que descolorir primeiro a raiz Passar um descolorante na raiz Descolorir ele Mas eu vou mostrar certinho pra vocês tudo o que eu passei E... Também primeiro eu vou fazer uma hidratação, né? Porque, gente, eu não quero correr o risco de quebrar o cabelo inteiro Isso é horrível A cor a gente consegue até arrumar, né? Mas se quebrar tudo Esquece, não vai conseguir É... Até consegue, né? Mas demora bastante tempo Então, gente Torçam aí, como eu disse Pra que dê tudo certo E se der certo É bom que fique pelo menos pra vocês verem Como é E... Ainda mais pra vocês que querem também platinar o cabelo Então é isso É... Venham comigo É... Então, gente, eu vou lavar os meus cabelos antes Como eu disse, vou fazer uma hidratação antes de pintar É... Eu vou passar esse olhinho aqui da Sweet Hair É uma ampola de restauração imediata E... Vou deixar agir mais ou menos 5 minutos Vou passar com o cabelo seco mesmo É... Mais ou menos do meio até as pontas E... Deixar agir por 5 minutos, lavar E depois Hidratar com a silicone mix de bambu Aqui Silicone mix de bambu Que é... Muito boa ela Então eu vou tentar hidratar o máximo possível Antes da coloração Da descoloração, na verdade Da raiz E depois das pontas, né? Porque eu sei que agride bastante o cabelo E... E nada como a gente, né? Prevenir antes, né? Então é isso, gente Espero que dê certo E vamos lá! Música Então, gente Já lavei o meu cabelo É... Eu só sequei ele, na verdade Deixa eu arrumar aqui Eu só sequei ele E... É... Passei só o secador em cima Passei bastante olhinho Meu cabelo está bem armado Estou aqui sem maquiagem, né? Gente Não reparem nada E... E é isso Agora eu vou pintar ele, né? A... A raiz, né? Descolorir Depois é... Lavar novamente Secar E passar finalmente A tinta da Alphaparf É... Espero que não resseque meu cabelo, gente Que se dê alguma... Dê alguma coisa errada E que seja Na... Na cor Não seja na... Ressecar o cabelo Nada Porque não adianta também Chegar na cor E meu cabelo ficar horrível Então não adianta Porque a pintura A tintura, gente Quer... Tem dois conjuntos Que ser... Que seria a cor E mais a hidratação Que fique uma coisa bem legal, né, gente? Torcendo pra que dê certo, tá? Então vamos lá Então, gente Eu vou precisar de um potinho Pra fazer a mistura Que seja um potinho de plástico E não de alumínio É... Uma água oxigenada Volume 40 É... Um pote descolorante Aqui Um pote descolorante É... Que diz ultra rápido Da Yamaha E um óleo Que eu vou Ponhar algumas gotas Do óleo de arganda E no ar Que esse óleo Que já é próprio mesmo Também Pra ajudar Na hidratação É... Gente, eu sou bem neurótica Com essas coisas Então eu sempre Coloco alguma coisa Assim, um óleo Uma máscara de hidratação Junto na... No preparo da tintura Do descolorante Então é isso, gente Vou misturar os três Aqui no potinho Misturar e passar Todo no cabelo Então é isso E gente, eu acabei de... Eu já passei O descolorante Na raiz E ficou assim Não sei se vocês vão conseguir ver Tá super amarela Super Ó a diferença Do de baixo Tá muito amarelo mesmo Não tem condição De passar só um descolorante Na raiz Ou no cabelo inteiro E deixar assim Gente, não tem É... Uma dica, tá? Não fazem isso De passar só o descolorante E achar que vai resolver E... Ó... Tá bem amarelo mesmo, tá? Horrível E... Agora então Eu vou passar a tinta Eu vou secar o cabelo E vou passar a tinta Da Alfa Parf Tá? Então já volto Então pessoal Como eu disse É... Ficou bem amarelado Eu já sequei É... Com secador E a raiz Não tá assim Tipo Nossa Que amarelado Mas ficou bem mais amarelado Do que o resto do cabelo Do que estava Então não tá legal É... Mas a minha intenção Não era essa De deixar assim Só descolorir e deixar Então espero que Melhore bastante Com a tinta da Alfa Parf Essa aqui Com essa tinta Que eu vou passar agora Espero também Que não chumbe Bastante também Porque seria ruim Também esse chumbar Ficar todo cinza Espero que dê um tom legal Mais ou menos Igual tá da caixinha Então é isso gente Eu vou passar Essa tinta agora E já volto Então gente É... Eu pintei ele Com a tinta da Alfa Parf E deixei agir Mais ou menos Por uma hora Daí lavei Hidratei bem E... Passei o secador Depois Sequei Tudo certinho E ele ficou assim Gente Assim Até que ficou Tipo platinado Tipo Ó a raiz A raiz até que deu O tom bem Que eu queria mesmo Só que o problema É que umas partes Chumbou Ficou cinza Aqui Ficou umas partes cinza Aqui Ficou E... E algumas partes Ficou amarelo Gente Olha aqui Aqui Depois daqui Pra baixo Assim aqui Um pedaço Ficou amarelo E atrás Também Tem uns pedaços Que tá amarelo Ainda Mas eu acredito Assim gente Que aconteceu isso Por quê? Porque gente Eu usei uma Uma caixinha só É... Então eu acho Que pra tirar Bastante essa amarelo Eu deveria ter passado Muito mais E conforme E conforme Tipo Cada 10 minutos Eu dando Um retoque E tal Mas a primeira vez Que eu passei Já tinha acabado A tinta toda Então não deu Pra mim ficar passando Depois mais Então eu acho Que o ideal Se você tiver Um tamanho Mais ou menos Do meu cabelo Pra maior O ideal É mais de uma caixinha É... Que mais? Ah E... E eu vou arrumar Vou tentar passar Mais uma vez Tentar arrumar Esses amarelos Só que eu vou Lavar Pra ver se sai Pra ver se sai Esses Cinzas do cabelo E depois que eu ver Que saiu bastante O cinza do cabelo Eu vou passar novamente A tinta Pra tirar esse amarelado Transcrição e Legendas E aí em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto